A Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com instituições e coletivos sociais de defesa dos direitos LGBTQIA+, realiza um concurso para a discussão sobre diversidade e inclusão. O evento debate Políticas Públicas, voltadas a esse público. Com música e debates, foi realizado o encontro sobre diversidade e inclusão no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura de Mossoró. A realização é da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com coletivos e entidades sociais. O tema para essa edição é Diálogo sobre Diversidade e Inclusão, Caminhos para o Combate à LGBTfobia. É um momento muito rico de discussão, de diálogo, de entendimento e assim eu já desejo que a gente possa avançar no apoio a essa causa tão importante e que vem sofrendo aí na sociedade do preconceito. Então a gente está aqui para somar e contribuir no que for mais importante para eles e para nós, quanto sociedade. Coletivos formados na Universidade, a exemplo do Núcleo de Estudos sobre a Mulher Simone de Beauvoir, além da Rede de Bandeira, participaram das discussões envolvendo a temática. O Núcleo atua capacitando, assessorando os movimentos do Estado e é muito importante a gente estar nesses espaços, tanto para realizar a função social da Universidade, quanto para pensar um pouco também sobre a nossa profissão, o serviço social, que atua em todas as políticas sociais junto com a comunidade LGBTQIA, para que a gente possa tratar e acolher as pessoas da comunidade de uma forma mais afetiva, efetiva e humanizada. E a gente sempre discute a diversidade, a inclusão da população LGBT nas políticas públicas, no caso do nosso Estado do Rio Grande do Norte. Elaboramos esse evento tão importante e necessário para que os servidores possam ter esse serviço humanizado. Então eu acho que é o primeiro de muitos que vem aí. A OAB também é parceira do evento através da Comissão de Defesa das Minorias. Nós estamos aqui, enquanto OAB, enquanto Comissão de Diversidade e Minorias, para desse diálogo a gente sair com medidas que nos ajudem no combate principalmente à LGBTfobia, que é uma realidade muito dura, que a gente vem enfrentando cada vez mais casos de assassinatos, de crimes de homofobia pelo Brasil e aqui também em Mossoró. E aí a gente, enquanto instituição, se põe à disposição, tanto no diálogo quanto no combate, a esse tipo de preconceito, de crime que a gente vem enfrentando. Outro ponto de discussão é a criação do Conselho Municipal LGBTQIA+. Por enquanto, o Conselho conta apenas com a instrução de normativa e a Secretaria Municipal de Assistência Social está prestando os esclarecimentos jurídicos às associações e entidades que podem ter assento no Conselho, que será deliberativo para a implementação dessas políticas públicas. Nós temos uma minuta em andamento, uma minuta de normativa para a criação do Conselho, sendo que alguns pontos ainda precisam ser discutidos. Mormente a questão da formalização das associações, para que seja possível que elas integrem assento junto ao respectivo Conselho na representação civil. E para que as associações tomem posse do assento da representação civil, é preciso que elas realizem alguns atos, em suma, a sua formalização.